Me devolve! Não! Eu falei me devolve! Vai fazer o que se eu não te devolver? Brasil, calm down! Mas que discussão é essa? Esse Israel aí que não tá querendo devolver meus cidadãos brasileiros Já teve uma padilista dos cidadãos que podem sair de Gaza E ele tá fazendo de tudo pra eles não saírem Ninguém mandou você votar a favor de não se deixar fogo Pede pra eles se esconderem em algum campo de refugiados De que adianta se tu tá bombadeando os campos de refugiados, rapá? Menor, menor, se acontecer alguma coisa com os meus cidadãos A chinela vai cantar Eu não sei porque ainda não cortou relações diplomáticas com Israel, Brasil Você tá muito mole Estou de acordo com Sudáfrica Erros demasiado blando com Israel Brasil é famoso por ser um país super diplomático Pero hay que subir el tono con enteos, Brasil Sim, Brasil! Últete a nosotros! Israel de culo a esponja! É, eu tô ficando por aqui mesmo Se continuar com essa gracinha A cobra vai fumar! Ah, isso é típico de um país que ajuda o Hezbollah! Ah, o quê? Ah, vai se fazer de sol, seu Brasil! O Hezbollah! Os terroristas do Líbano! Com certeza você está ajudando eles! Rapaz, rapaz, mas tu tá porque tá querendo arranjar briga comigo mesmo, hein? Talvez eu queira mesmo, não me importaria, dividir o seu país no meio Tal como fiz com Palestina! Ah, experimenta, rapaz! Experimenta pra tu ver se eu não te transformo num segundo Paraguai! Deus meu, a hora pegou pesado! Calm down, guys! Coitado com a democracia! Se essa democracia aparecer aqui, ela apanha também! Tu só tá falando isso porque os state estão dando uma de sugar daddy E financiando tudo que é arma pra vocês! É isso mesmo, vai encarar! Eu vou, seu desgraçado! Essas armas são minhas! Esse dinheiro é meu! Ukraine, come on! Come on, eu escambau! Ninguém mais liga para a Ucraina! Eu tô precisando de dinheiro! Mas o que você quer que eu faça? Também preciso ajudar Israel! Faz um crédito consignado, um empréstimo, sei lá! Me empresta uma grana, eu imploro! Eu te devolvo assim que eu vencer a guerra! Ha, vencer a guerra, fofo! Ah, sorry, Ukraine! Eu fiz tudo o que pude! Então é assim? Pois ouça bem, Israel! Você está indo por um caminho sem volta! Um caminho que a Ucraina percorreu! Estados Unidos parece ser seu amigo, mas ouça o que eu digo! Ele vai te abandonar e você vai ficar cada vez mais isolado, sozinho e impotente! Até o momento que você deixará de existir! Música 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 Música